Minna-san, konnichiwa! Bem-vindos à nossa aula de mais partículas. Agora a gente tem duas partículas. Não bastasse uma, a gente tem duas. Mas essa aqui é bem legal, né? Aparece bastante em música, em filme, anime. A linguagem do dia-a-dia é muito usada, então vale a pena estudar isso aqui. Quais são elas? Partículas kara-i-ma-de. Kara-i-ma-de significam de e até, né? O de no sentido de origem, tá? De um ponto até um outro ponto, né? Ou de uma origem de um tempo, né? Assim, ah, dá cinco horas até nove horas, né? Pode ser também. E não confundir esse kara, kara pode ter muitos sentidos, tá? Kara no japonês também significa porquê, né? O porquê de razão, né? Ah, porquê e tal coisa. Mas não é esse kara, tá? Então, hoje eu vou explicar esse kara de origem, tá bom? Então, kara, origem, de, a partir de, tá bom? Então, essa vai ser a explicação de hoje. Vamos lá, então. Então, kara, partícula de ponto de partida, tá? É o de, o from do inglês. Então, temos essa frase, por exemplo. Brasileiro é, Brasileiro, né? Brasil. Brasileiro é, Nihon, kara, Nihon, né? Japão. Nihon kara, tooi desu ne, tooi, tooi, longe, né? Tooi desu ne, é longe, né? Nihon kara, né? Nihon kara, né? Nihon kara, né? Essa terminação, né? É igualzinho, o, o, igualzinho, né? Do, do português, né? Tooi desu ne, né? Cria essa, essa, meio que, confidência, né? Com o outro, você quer uma, uma confirmação do outro, né? Tooi desu ne, o Brasil é longe do Japão, né? Nihon kara, né? Então, você tá criando essa confirmação, que você querendo uma confirmação. Brasileiro-a, Nihon kara, Nihon kara, né? Então, o kara, ele tá junto com o Nihon. Então, o Nihon é o ponto de partida. A partir do Japão, a partir do Japão, o Brasil é longe, tá? Então, tendo o Japão como ponto de partida, né? Vejam que até na imagem aqui, ó. Tendo o Japão como ponto de partida, O Brasil é longe, né? Poderia ser ao contrário também. Brasileiro kara, a partir do Brasil, Nihon wa, né? O Nihon wa, Brasileiro kara, tooi desu, né? É a mesma distância, né? É a mesma coisa. Só se mudar o ponto de vista, mas é a mesma distância, né? Ok. Yaki. Shibuya wa, Shinjuku kara, tooku nai desu, né? Shibuya wa, Shibuya. Shibuya, né? Shibuya, né? Shibuya, um, um, de street, né? De Tokyo. Shibuya wa, Shinjuku kara, Shinjuku. Shinjuku kara, A partir de Shinjuku, tooi, tooku nai desu, né? Tooku nai, é a negação de tooi, né? Não é longe, não é distante, né? Então, realmente, né? Relativamente, não é distante, né? Tooku nai desu, né? Aí, comparado, né? Do Brazil kara, né? Comparado, né? Do Brazil? Shinjuku kara, Shibuya wa, tooku nai desu, né? Hai. Yaki. Takai desu, né? Kore, Nihon sei desu, né? Hai, Nihon kara kimashita. Naluhodo. Nain, ton. Takai desu, né? Takaru, né? Takaru desu, né? Então, Karu, né? Takai desu, né? Takai é ser caro. Takai, né? Veja aqui, Uyo, 1799,90. Isso porque essa imagem é tão recente, né? Deve estar mais caro. Então, Takai é ser caro. Pode ser também ser alto, né? Alto de altura. Alguma alto de altura. Só pode ser, né? Enfim. Takai desu, né? Kore, isto. Isto aqui, Kore. Nihon sei desu ka? Nihon sei. Esse sei é tipo Made in Japan, né? Nihon sei. Produção Japonesa. Nihon sei. Made in Japan desu ka? Hai, Veio do Japão. Veio do Japão. Ele pegou o trem lá e veio, né? Tá no trem. Pegou o avião e veio, né? Naruhodo. Ah, tá. Hum, Naruhodo. Naruhodo é quando você... Ah, entendi. Ah, faz sentido. Ah, Naruhodo. Tipo, ah, entendi. Naruhodo é uma expressão muito interessante, né? É quando cai a ficha, sabe? Quando, tipo, ah, faz sentido. Quando fez o clique, faz a ligação. Ah, pum, faz a ligação. Naruhodo. Ok, então? Nihon kara. Do Japão. A partir do Japão. Agora, o outro lado, né? Quando é ate. Ate. Então, partícula de ponto de chegada. Tá? Não precisa ser só fisicamente, tá bom? Ponto de chegada ou ponto... É, ou ate. Então, por exemplo. Akiba made. Akiba. Akiba. Made. Ate. Até Akiba. Akihabara. É um bairro em Tóquio. Akiba made. Aruiteiko. Iko. Aruiteiko. Aruiteiko seria... Bora a pé. Vamos a pé. Aruiteiko. Vamos a pé. Aruite, tipo, é... Ir a... Andar, né? Aruite. Aruku. Aruiteiko. Aruiteiko. Aruiteikimasu. Ir a pé. Tá? É esse... Iko é quando você tá chamando. Vamos, vamos. Ikimashou. Iko. É a mesma coisa, tá? Só que Iko é informal. Aruiteiko. Então, Akiba made. Até Akiba. Até Akihabara. Conhecem esse bairro de Akihabara? Pela imagem, né? Pela imagem, né? Dá pra ver que é bem... Estilo... Bem... Muita coisa de otaku, né? Coisas de nerd. Pelo menos, nossa, quando eu fui... Passei dias lá. Ia todos os dias. Horas, horas lá. Batendo perna. Muito bom. Muito bom. Pra ver as coisas, né? De anime, de games, né? De... Brinquedo. Todas as coisas que... Otaku. Games. Coisas de... Gente que gosta de... Animação, né? Todas as coisinhas. E... Opa. Tem alguém passando aqui. Vai. Isso. Próxima frase. Nihonjin iniwa. Burajiru made kimashita, né? Nihonjin imin. Nihonjin seriam pessoas japonesas, né? Ou japoneses mesmo. Imin seria imigrantes. Imigrantes, né? Imigrantes. Então, imigrantes japoneses. Uau! Quanto a eles, né? Burajiru made... Até o Brasil. Né? Eles fizeram assim. Vieram até aqui. Kimashita. Vieram. Né? Porque... Estão aqui. Né? E eu também estou aqui. Então, vieram ao Brasil. Até... Até... O Brasil. Tá? Vieram. Porque... Kimashita está no passado. Tá? Os imigrantes japoneses vieram até o Brasil. Tá? Eu poderia colocar também burajiru ni kimashita. Vieram para o Brasil. Tá? Mas se eu falar burajiru made kimashita, eu estou falando meio que assim. Eles vieram até o Brasil, né? Vieram meio que assim. Até o ponto de chegada. Até o Brasil. Mas se eu quiser falar só assim, burajiru ni kimashita, né? Até... Falando só do destino, né? Vieram até o... Vieram para o Brasil. E aqui. Gakusei-ta-chi-wa mai-asa, gakkou-made, arukimasu. Gakusei-ta-chi... Gakusei é estudante, né? Gakusei-ta-chi os estudantes. Gakusei-ta-chi-wa mai-asa. Mai é todo, todos, né? Repetição. Mai-asa, toda manhã. Gakou, gakkou-escola. Gakou-made, até a escola. O que eles fazem? Arukimasu. Andam, né? Olha eles aqui. Então, mai-asa, toda manhã. Gakou-made, arukimasu. E aqui, uchi-kara, né? Uchi-kara. De casa. Casa de, né? Uchi-kara, né? Casa. Ponto de partida. Uchi-kara. Gakou-made. Escola. Ponto de chegada. Uchi-kara. Gakou-made. Arukimasu. Tá? Então, kara-made. Dá pra colocar junto. Claro, né? Uchi-kara-gakou-made. Então, koko-kara, a soko-made. Koko-kara, a partir daqui, a soko-made. Até lá. Dá pra falar assim. E aqui, a gente viu essa frase, né? Shibuya-kara, Shinjuku-kara, tooku-nai-desu, né? Então, Shibuya não é longe de Shinjuku. Mas eu posso falar usando as duas partículas ao mesmo tempo. Shibuya-kara, Shinjuku-made, chikai-desu, né? Então, jishibuya-ate-shinjuku é perto, né? Então, jishibuya-ate-shinjuku, chikai-desu, é perto. Então, antes, eu estava falando só que shibuya, sobre shibuya, jishinjuku não é longe, né? Mas agora eu estou falando da distância em si, né? De shibuya-ate-shinjuku é perto, tá? Então, de shibuya-ate-shinjuku, né? Estou falando da distância em si, né? E aqui eu estou falando que shibuya não é longe de Shinjuku, né? É diferente, ok? Aqui é a distância em si. E aqui, só para falar um pouco sobre uma expressão que aparece bastante em anime, em mangá, em filmes de luta em geral, né? Aparece muito esse... Soko-ma-de-da! Soko-ma-de! Made, né? Soko-ma-de-da! Vocês já ouviram isso? Sempre aparece em situações em que tem duas pessoas ou mais brigando, né? Ou estão a ponto de se socar. E chega alguém para impedir, né? Uma terceira pessoa, alguém que fala... Soko-ma-de-da! O que significa isso? Made, a gente já aprendeu, né? Que é até, né? Soko-é! Não é o soco, não, né? Soko-é, aí, né? E esse da é o des, né? É só uma afirmação, né? É... Poderia só falar soko-ma-de, né? Soko-ma-de-da! É tipo... Parou aí! Soko-ma-de-da! Literalmente seria até aí, né? Até aí! Então seria... Parou aí! Né? É tipo... É... Até aí! Parou aí! Chega! É tipo aí! É tipo... Chega! Chega! É o suficiente! Chega! Né? Então é pra parar mesmo, né? Chega! É o suficiente, né? Parou aí! Seria essa ideia de... Pó parar! Chega de palhaçada! Soko-ma-de-da! Tá? Então soko-ma-de-da! É bem, bem isso mesmo! Soko-ma-de-da! Ok! Vamos corrigir agora... A nossa liçãozinha do vídeo anterior! Vamos lá! Maçã e uva são deliciosos! Lembrando, né? A ideia do E! Nossa! Do nada a gente tá falando de uma D, né? E de repente tem E! Meio estranho isso, né? E aí? Vocês se lembram? Maçã e uva? Fizeram? Se não fizeram, dê um pause aí e façam! Eu espero! E aí? Fizeram? Fizeram? E agora? Fizeram? Maçã e uva são deliciosos! Maçã? Como é que é? Maçã? É o nome do nosso amigo aqui, ó! Ah! Vai dizer que você esqueceu! Ringo! To! Budô! Budô! Isso! Tipo bundão, é! Budô! A! Oishi! Isso! Muito bem! Oishi desu! Você pode também colocar Budô! Ga! Oishi desu! Não tem problema! Ringo! To! Budô! Ga! Oishi desu! Ou wa! Qualquer um dos dois serve! Tá? A ênfase fica um pouquinho diferente, mas os dois estão falando a mesma coisa! Budô! To! É! Ringo! To! Budô! Wa! Oishi desu! Você tá falando de uma maneira mais neutra, assim, ó! Ah! Maçã e uva! Hum! São deliciosos! Mas, se você falar... Ringo! To! Budô! Ga! Oishi desu! Assim, maçã e uva! São deliciosos! Né? Tá dando mais ênfase pra maçã e uva! Do que delicioso! Né? Mas, se eu falar com o wa! Ringo! To! Budô! Wa! Oishi desu! A ênfase tá mais em delicioso! É isso! Pouca coisa! E aqui, falo francês, alemão e japonês! Mentira! Uso desu! Falo francês, alemão e japonês! Então, francês! Francês, alemão e japonês! Doitês, alemão e japonês! ga dekimasu nossa, que letra feia não dá pra escrever direito com o tablet ga dekimasu lembrando que é ga e a gente pode usar sosite ou a gente pode usar to ito pode usar to, to sem problemas, né to e to não tem problema e aqui vejam que tem número 1 porque tem duas questões agora sim a gente vai falar do karaimade montanhismo da hora de ir lá dá pra ver a cidade toda yamanobori sugoi asoko alguma coisa machi wo zembu miemasu muito bem, então de lá dá pra ver a cidade inteira muito bem e a próxima questão niba né alguma coisa aqui né donokurai kakarimasu ka né quanto tempo leva de casa até o aeroporto leva quanto tempo então vocês vão ter que procurar de casa de casa é fácil, né até o aeroporto e esse donokurai kakarimasu ka é o leva quanto tempo tá donokurai é quanto tempo e esse kakarimasu é o levar tá levar donokurai é quão aproximadamente leva tem né quão aproximadamente ok espero que tenha sido aproveitosa a aula karamade né serve também pra tempo mas a gente falou mais de distância tá é e é isso próxima aula a gente se vê novamente claro faça um exercício faça uma aula a gente corrige é isso obrigada o疲れ様 でした また né